Salve, meus queridos! Vocês estão no Cariani TV, um canal de cortes, de produção de todo o conteúdo do Renato Cariani. Por favor, se inscrevam, façam parte desse canal também. Ative as notificações, deixe seu comentário e vamos agora para mais um vídeo no canal. Pinduquinha, me fala um pouquinho então do... Tem aí uma parte do treino, eu não gosto de mostrar... Parabéns para o Sales, mostrando todos os detalhes do treino. Eu, enquanto não termino o meu trabalho, não mostro. Então, que nem assim, primeiro a preparação do Brandão, só depois que ele ficou em décimo do Olímpia, que eu publiquei, tem no chimpinduca.com.br, quem quiser comprar os treinos estão lá. Com as especificações, a ondulação que eu fiz e tudo. Então, o trabalho que eu estou fazendo com o Horst, depois das competições, eu também vou vender no meu site os treinos. Então, eu só passei para o Maurício aqui uma parte do que a gente está fazendo, porque, como eu falei, o treino é linear, eu não estou mudando os exercícios. Então, dá para eu falar um pouquinho do que eu estou fazendo ali em relação a isso. Porque, como eu falei, eu peguei o Horst já em preparação. Então, eu não tive tempo hábil ainda de fazer um off com ele, um booking onde eu preciso realmente trazer um novo físico para ele. Porém, eu criei uma estratégia para essa fase, que eu pudesse, então, melhorar ele, mesmo que ele esteja nessa fase de cutting. Para isso, eu adotei o meu bloco de treino linear, ou seja, o treino que eu elejo os melhores exercícios para aquilo que eu estou precisando no momento. E vou repetindo. E vou controlando a carga e os movimentos, a contração contínua e outros detalhes. Alguns vídeos estão no canal do Horst, no meu canal também tem vídeo. E hoje nós gravamos um treino que vai estar no canal do Bruno Santos. Ele treinou com a gente hoje. Então, assim, o treino está bem simples. Olhando assim, você fala, puxada no peito com a pegada supinada aberta. Então, ele está fazendo aquele movimento. O Dory Reyes, recentemente, abordou esse tema. E eu gosto disso, ora fazer a pegada pronada, ora fazer a pegada supinada, dependendo do meu objetivo. Depois eu faço uma remada no lateral, a pegada articulada. Espera aí, nesse primeiro exercício você me tira quantas séries boas? É três séries cada um. Todos eles o volume é de três séries. Todos eles o volume é de três séries. É de três séries, exatamente. Então, tem três, seis, nove, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito. É, são três séries cada um. Aí, ou seja, aqui a gente já tem uma diferenciação. O Sales trabalhando mais para baixo volume, o Pinduca já trabalhando para mais alto volume. É, eu estou com volume maior, principalmente pela característica do que o Horst vinha fazendo todo esse tempo. Não, e a fase de treinamento que ele está. O Horst está muito mais próximo da competição, enquanto que o Kaique está longe. É, então, o que eu preciso... É assim, eu ainda estou conhecendo a genética dele. A gente precisa de um tempo maior para ter mais certeza sobre como o corpo dele vai reagir em relação ao treinamento. Que nem o que eu estou fazendo agora no cutting já me está dando subterfúgio para o que eu vou fazer no bulking. Nesse primeiro exercício, você me usou quantas repetições nas séries boas dele? Então, todos os exercícios eu estou tentando manter entre oito e doze repetições. Entre oito e doze. Entre oito e doze. Mínimo oito, máximo doze. Mínimo oito, máximo doze. Fez mais do que doze, aumenta mais doze. E com séries crescentes, da primeira para a terceira. Então, a carga que ele faz na primeira provavelmente leva ele a fazer doze repetições, treze repetições. E daí eu vou aumentando a carga para que no final ele faça só oito. Com dificuldade. Com dificuldade. Perfeito. Em relação à ajuda, como o Salles falou anteriormente, nesse momento, você que conhece o Horst, você sabe que ele gosta muito de movimentos explosivos. Ele gosta. O Salles já treinou ele também. Ele gosta, balístico total. Então, o Horst tem essa característica de ser um ogro, cara forte, raçudo. Liga o turbo no meio da série. É, então, de repente, ele fala assim, agora eu vou espancar o movimento. Eu deixo ele fazer duas a três séries assim, mas só no final. Primeiro eu garanto a execução que eu quero, mas depois eu deixo ele fazer essas execuções para ele se sentir seguro. Ele já falou isso, né? Eu gosto de fazer isso. É, ele gosta. Ele se sente bem. Então, aí que está o treinador nesse momento. Eu tenho que respeitar o conhecimento que o atleta tem dele mesmo. O feeling, né? O pessoal de cada um. Então, tipo assim, se você falar, Peduca, vamos treinar repetição. Odeio. Odeio. Já treinei com o Luiz Otávio 20 repetições no passado. Em três semanas treinando com ele aqui no Brasil, eu diminuí. Eu era moleque, eu desapareci. Perdi músculo. Ou seja, a minha estrutura, a minha genética, não se dá bem com mais repetições. É a minha genética, não é assim. Eu só fiquei melhor quando adotei o Heavy Dutch, o treino do Dory Yates. E hoje eu faço um mesclado disso, porque não dá para treinar assim no máximo com essa idade o tempo inteiro, né? Então, eu tenho que fazer um mesclado. Mas o horse, o que acontece? Eu preciso, hoje, dar ênfase no grande dorsal dele. Do shape dele completo, bonito, harmonioso, que todo mundo conhece, o que sempre faltou? Dorsal. Detalhe, volume, todas as características. Construção mesmo. É, a construção. E por que ele não tinha? Justamente porque ele tem um braço poderoso, um ombro poderoso e um trapézio poderoso à parte superior. Então, quando ele remava, você podia colocar o peso que for que ele puxa. Ele puxa, ele tem força para caramba. Ainda mais com esse movimento explosivo, essa... Barisco, né? É, essa potência muscular que ele tem grande, aí fica mais fácil ainda. Mas uma direção é outra. É, se ele fosse um levantador olímpico, por exemplo, desde o início, nossa, o horse seria um cara que estaria batendo recordes. Porque potência ele tem. Mas potência, para nós, não é importante. Não é a maior valência que você pode ter no nosso esporte. Porque se eu coloco um peso em movimento com a grande potência e jogo ele, e não acompanho ele fazendo força, eu não estou exigindo das minhas fibras para ter hipertrofia. Tanto que os levantadores olímpicos não são hipertrofiados. Tem um pouco de hipertrofia, porque treino força, mas não como um bodybuilder. Exato. Né? Você vê até umas chinesinhas sem hipertrofia nenhuma. Com muita força. Levantando uma carga absurda. Quatro vezes o peso dela. Né? Então, esse treino foi feito em relação a tudo que ele fazia, em relação também ao que o coach dele pediu que ele fizesse. Então, eu tenho que trabalhar em conjunto com o Milos. O Milos agora está me seguindo. É isso que eu fiquei muito feliz. E dentro do treino, você até vai vendo lá a remada do Pinduca, né? Hoje, ele postou... O que é essa remada do Pinduca? É aquela remada com apoio, antiga, old school, que você ficava deitado em cima dela para fazer. Remada a 90 graus com o peito apoiado. Isso. Então, você ficava lá deitadão nele com os pés em decúbido ventral. Você fica paralelo ao solo. É, paralelo ao solo. Aí, eu fiz uma menorzinha, que é esse vídeo. É esse vídeo que está no ar agora. Volta lá. Só com os pequenininhos. Essa é a remada do Pinduca. E o pessoal está descendo a lenha no movimento. É porque eles nunca fizeram na minha remada. Eles estão achando que ele está fazendo um movimento pendular. Essa daí já é a série que ele pediu para fazer mais pesado. É, eu coloquei mais carga. Então, ele... Como não tem para onde roubar, isso que o pessoal não entende, o efeito do exercício vai parar no grande do sal. Não tem como. Não, não dá. Não tem como. É que o pessoal nunca fez a minha remadinha, então eu não sabe o que está falando. E outra, não pode se basear num treino inteiro por um exercício. Isso só foi uma série. O pessoal não viu o que a gente fez antes. Se quem quiser ver, vai estar no canal do Bruno Santos. O vídeo completo treinando eles três. Mas aí, o que você fala? Isso é um treino específico para essa fase. Para eu colocar nele o que está faltando, mas é só um começo de trabalho. Você tem ali um exercício muito específico. Me fala um pouco desse encolhimento horizontal, Pinduca. Ah, então. Eu gostei do Salles falando agora há pouco, porque ele estava dizendo assim, que na estratégia lá do CAI, que ele muda o exercício para descansar uma região, para depois voltar a treiná-la. Não foi isso? Que é essa estratégia para dar uma recuperada, não parar o treino e depois voltar a daí fazendo aquilo que ele quer. É a mesma coisa que eu fiz ali. Saindo da minha remadinha, eu faço um encolhimento horizontal para trabalhar o miolo de costas dele. Porque se você olhar o miolo de costas do Horst nos campeonatos anteriores, você vê que tem espaço sobrando e até buraco. E daí, por quê? Porque a parte superior dele, das costas muito forte, roubava tudo para lá. Que nem eu. Não treino o trapézio dele, a parte superior. Não precisa. Tem demais já. Então, eu faço um encolhimento horizontal, que é isso aqui. Que é nesse mesmo banco. Não, é no outro banco. Eu pego no banco sentado. Ah, você faz com uma máquina. É na remada horizontal. Ele faz só esse movimento aqui de encolhimento horizontal. Entendi. Por que eu faço isso? Porque depois eu levo ele para a remada sentada e isso é uma pré-exaustão para o próximo exercício. Que é o início do movimento da remada. Descansa o braço e faz uma pré-exaustão no miolo das costas, que depois, na remada sentada, eu consigo combinar isso. Você está tentando usar uma pré-exaustão ali, tentando usar uma só articulação. É. Então, aí eu vou lá e faço de novo outro movimento para ele complementar. E no final, o pullover à la Dory Yates. Com o halter. Não, na máquina. Na máquina. Na máquina. E aí Obrigado.